Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e antes de começar essa aula eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou o homem, estou de pé, estou vestindo uma blusa verde, uso óculos, tenho a pele branca e o cabelo raspado. Ah, atrás de mim é aquele nosso cenário da Multirio, maneiríssimo, que imita uma sala de aula, bastante colorido, com bastantes objetos aí. Certo? Gente, quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas duas coleguinhas de vocês, que acompanham vocês aí todo dia no material Rio Educa. Vamos lá, meninas! Patrimônios do Rio de Janeiro. Então, pessoal, hoje a gente vai falar aí sobre alguns patrimônios da nossa cidade aqui do Rio de Janeiro. Aí você vai me perguntar, mas professor, eu já ouvi essa palavra patrimônio em algum lugar, já ouvi na televisão, já ouvi alguém conversando sobre esse assunto, mas eu não sei o que quer dizer patrimônio? Sim, não tem problema, eu estou aqui justamente para explicar para vocês primeiro o que é patrimônio. A palavra patrimônio, ela vai derivar de duas palavrinhas de uma língua muito antiga, que é o latim. Vou mostrar para vocês aí rapidinho. Então, olha só, a palavra patrimônio vai derivar da palavra pater, que quer dizer pai, em latim, e monium, que é condição ou estado. Então, o significado original dessa palavra seria associado à herança, aquilo que um pai deixa para os filhos, uma coisa que é transmitida de pai para filho. Mas hoje em dia, a palavra patrimônio, ela vai ter um outro significado parecido, mas, assim, ampliado. Patrimônio é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um povo, um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, as festas, danças, música, manifestações populares, artes culinárias, entre outros. Então, pessoal, patrimônio é tudo aquilo que é deixado de uma geração para outra e que tem um valor simbólico, um valor cultural. A gente vai encontrar tipos diferentes de patrimônio. A gente tem o patrimônio material, que é aquilo que é tangível, aquilo que é construído com prédios, museus, museus, igrejas, templos religiosos, construções, de uma maneira geral, são patrimônios materiais. E existe o patrimônio imaterial, que é aquilo que é intangível, que está muito mais ligado a costumes, hábitos, como festas, o exemplo do carnaval, danças, rituais, enfim, tudo aquilo que não é palpável, digamos, assim, que envolve costumes. A nossa sociedade, ela tem costumes que vêm de múltiplas origens. A gente tem costumes de origem indígena, que são os povos originários aqui do Brasil. A gente tem também costumes que vêm de origem dos colonizadores europeus, dos portugueses. E temos aí costumes também vindos dos africanos, que vieram através da diáspora africana, da migração forçada aqui para o Brasil. Embora as pessoas venham de longe, elas não trazem só os corpos delas, elas trazem também seus valores, seus hábitos alimentares, seus diferentes costumes, rituais, enfim. A maneira como essas pessoas veem o mundo. Elas trazem consigo. Não tem como... Não é uma bagagem que a gente deixa para trás. Não, isso vem com a gente. E elas trazendo isso, e o Brasil é um país que tem combinação de diferentes povos, e esses costumes foram se adaptando, se adequando, foram sendo adequados à realidade que a gente tem no Brasil. Então, muitas coisas foram incorporadas, né? Costumes europeus, com costumes de origem africana, com costumes de origem indígena, e também dos outros povos que migraram para cá, né? Dos outros europeus, asiáticos, enfim. Fora as migrações internas, né? Costumes nordestinos, de outras regiões do Brasil, que vão se misturando aí, conforme a migração vai acontecendo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de patrimônios imateriais da nossa cidade. Aliás, eu vou convidar você a procurar, na página da Multirio, na internet, tem uma série muito interessante sobre os patrimônios imateriais da nossa cidade. Eu tirei alguns de lá, mas tem muitos outros para você conhecer. Então, eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Vamos lá? O primeiro patrimônio material que a gente vai ver aqui, ele está bastante presente na cultura carioca, que é o samba-enredo. Assim como os sambas de partido alto, de terreiro, que são outros tipos de samba, ele trata-se de uma forma de expressão, um modo de socialização e referencial de pertencimento. Não é à toa que ele foi declarado em 2016 como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, assim como as escolas de samba também já tinham essa classificação. Os sambas-enredos vêm lá da década de 20, quando surgiam as escolas de samba. Então, elas precisavam desfilar, então tinha essa música que tinha que embalar o desfile. Só que os sambas, eles se misturavam, não eram o mesmo samba como hoje em dia, que você tem um samba só no desfile todo. Não, eram vários sambas, ao mesmo tempo ali no desfile, porque acabava um e colocava o outro. Aí depois foi se criando aí uns sambas que tinham mais relação com o que a escola estava apresentando. Inclusive, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um samba-enredo aí da nossa querida Império Serrano, lá de Madureira, Aquarela Brasileira. Vou tentar cantar para vocês aqui, eu espero que vocês não mudem de canal. Vejam, esta maravilha de cenário é um episódio relicário que o artista num sonho genial escolheu para este carnaval e o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela. Gente, essa poesia, simplesmente Silas de Oliveira, um samba que falava das diferentes paisagens do Brasil. Lindo esse samba. Eu recomendo a vocês que escutem ele inteiro. Um outro patrimônio imaterial que a gente vai ter é o charme, o famoso baile charme lá de Madureira, lá debaixo do viaduto negrão de Lima, também é um ponte aí do pessoal que curte a black music. O baile charme, ele começou a surgir ali no ano de 1992, que tinha um produtor cultural que frequentava um baile lá na Abolição, que também era super tradicional. E ele propôs aos amigos dele, camelôs, pessoal que trabalhava ali por perto, para fazer um baile ali perto de onde eles moravam, em Madureira, para se cansar menos, porque eles tinham que trabalhar no dia seguinte. E a proposta agradou, já que talvez eles conseguiam chegar mais cedo em casa para não acordar tarde. Assim, eles pegaram um ponto ali na rua, aos sábados, e tinha que ser um lugar que não cobrava entrada. Então o baile começou na rua mesmo, ali próximo da Praça da Mãe. Será que tem alguém de Madureira aí que conhece a Praça da Mãe? Ali pertinho do viaduto mesmo. Aí depois, com o tempo, esse baile foi ali para baixo do viaduto e depois também se transformou num patrimônio imaterial da nossa cidade. Será que eu consigo fazer um passinho de charme? Vou tentar, hein? Vou tentar, hein? Tá bom o charme? Tá um charme sem charme, né gente? Mas não muda de canal não, pelo amor de Deus. Continua aqui com a gente. Agora eu vou mostrar para vocês um outro patrimônio imaterial da nossa cidade, que esse eu já fui, hein? Esse eu já me vesti. Que são os clóvis ou bate-bola. Eu já me vesti de bate-bola, sabia? Só que eu não tenho foto. Nessa época não era tão fácil tirar foto. Então eu não tenho foto do tempo que eu me vesti de bate-bola. São super tradicionais os bate-bolas ou também conhecidos como clóvis. E tinha inclusive o desfile famoso, o famoso desfile de clóvis lá em Marechal Hermes. Será que tem alguém de Marechal assistindo essa aula que já foi? Já assistiu esse desfile lá em Marechal? Era cada fantasia maneiríssima. Inclusive tem uma pesquisadora, Aline Gualda, que ela conta que a vestimenta dos bate-bolas é uma variação de fantasias europeias com origens de mitos celtas. A denominação clóvis, segundo Aline, também possui raiz estrangeira. O termo seria uma derivação de clown, que é palhaço em inglês. Então de clown virou clóvis. Aí o coordenador do Centro de Referências do Carnaval, Luiz Felipe Pereira, nessa mesma matéria que eu li, ele diz que a disputa de espaço nas ruas, realizada pelas turmas de clóvis, é um tipo de diversão ligada a áreas mais rurais. Segundo ele, a tradição encontrou terreno fértil no subúrbio da cidade durante o início do século XX, quando matadouros instalados na região forneciam as bexigas de boi e porcos usadas para produzir as primeiras bolas. Então, pessoal, as primeiras bolas do bate-bola eram feitas com bexiga de boi, porque tinha o matadouro, o frigorífico ali, aquela bexiga que ninguém usava, ninguém usava aquilo ali, eles jogavam fora e as crianças, a rapaziada pegava aquelas bexigas e fazia bola de bate-bola para bater no chão, para fazer barulho, para perturbar mesmo. Tinha um apito, guarda-chuvinha, aqueles desenhos maneiríssimos atrás. Gente, bate-bola é muito legal. Então, gente, eu mostrei para vocês aí três patrimônios imateriais da nossa cidade. Se você for lá na Multirio, você vai encontrar muito mais. Mas a nossa cidade é cheia também de patrimônios materiais. Inclusive, eu vou falar de um aqui, vou cantar uma música que vocês vão saber. Domingo, vou no Maracanã, vou torcer para o time que sou fã. Gente, Maracanã, nosso templo sagrado do futebol, patrimônio imaterial. Vou mostrar para vocês uma imagem de lá. Então, esse é o nosso Maracanã, estádio que foi construído antes de 1950 para a Copa do Mundo, que a primeira Copa do Mundo teve no Brasil. Gente, o Brasil já teve duas Copas do Mundo, 1950 e 2014, que foi quando aconteceu a última reforma do Maracanã. Vocês veem que, além do estádio, tem o Maracanãzinho, que é um ginásio, e tem ali a piscina, que é o estádio de esportes aquáticos. E o Maracanã também já foi palco de disputas importantíssimas, como a final da Copa do Mundo de 2014, a final da Copa do Mundo de 1950, que o Brasil perdeu. Também já foi final de Mundial de Clubes, entre Vasco e Corinthians. Então, teve uma série de jogos importantes. Final de Libertadores, América, 2020. Palmeiras e Santos também foi um jogão do Maracanã. Então, é um dos patrimônios materiais da nossa cidade. Outro patrimônio material que a gente tem é o Jardim Botânico, que é um espaço lindo de preservação de espécies. Ele fica no sopé do Maciço da Tijuca, entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Montanha. Ele foi criado em 1808, depois que a Família Real chegou aqui ao Brasil, Família Real Portuguesa. Ele era um jardim de plantas exóticas e de especiarias do Oriente. Da sua área atual, de 137 hectares, 53 deles estão abertos ao público, com uma grande coleção de plantas organizadas em alheias geométricas. Os destaques são as grandes palmeiras que conferem amplitude ao local. Essas palmeiras gigantescas que a gente está vendo aí são os destaques do nosso Jardim Botânico. E o outro patrimônio que a gente tem aqui na nossa cidade, né, galera? São os Arcos da Lapa, lá no centro. A área aí de boêmia da nossa cidade, tem os bares, enfim, uma área de diversão aí para as pessoas da nossa cidade. Ele foi construído lá para os anos de 1720 até 1725. Ele era um aqueduto, que ele levava água das nascentes do Rio e da Carioca ao longo das encostas da Serra de Santa Tereza até o Largo da Carioca. Para atravessar o vale existente entre os morros de Santa Tereza e de Santo Antônio, foi executada essa obra arquitetônica mais notável do Brasil lá no período colonial, que é uma construção ciclópica de alvenaria, de dupla arcada e considerável extensão. É bem grande esses Arcos da Lapa. O aqueduto passou a ser usado como viaduto para os bondes do bairro de Santa Tereza. Então, hoje em dia, lá em cima, está vendo que tem aqueles fiozinhos? Então, ali passa o bondinho de Santa Tereza. Então, gente, eu mostrei para vocês aí três também exemplos de patrimônios materiais da nossa cidade. Assim como a gente tem inúmeros patrimônios imateriais, nós também temos muitos patrimônios materiais da nossa cidade, que vale a pena a gente conhecer, galera. É um passeio, assim, bacaninha aí. Gente, na aula de hoje, a gente conversou sobre os tipos de patrimônio que existem no Brasil. E no mundo também. São os patrimônios culturais materiais e imateriais. Os patrimônios materiais são aqueles que são tangíveis, são as construções, mais ligadas à arquitetura. Já os patrimônios imateriais, eles são ligados aos costumes, às tradições. Ambos foram feitos por gerações passadas e que hoje têm grande valor simbólico. E nós conhecemos muitos deles. A gente falou de patrimônios bem antigos, como os Arcos da Lapa, como o Samba também, que é bastante antigo, e falamos de patrimônios mais recentes em termos de história, como o Maracanã, que é de 1950, e o próprio Bari Charme de Madureira, que foi criado aí nos anos 90. Então, não tem uma idade certa para ser patrimônio. Depende da valorização que a sociedade dá para esses patrimônios. Já que tem tanto patrimônio por aí, eu vou convidar vocês para um desafio. Vamos lá? No desafio dessa aula, você vai pesquisar sobre um patrimônio material e um patrimônio imaterial da nossa cidade, e fazer um texto descritivo sobre ele. Caso você já tenha ido nesse espaço, ou pratique determinado costume, e seja considerado um patrimônio material, você pode escrever suas experiências sobre isso. Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês em mais essa aula aqui. Eu vou convidar vocês aí a assistirem a todas as nossas aulas do quinto ano, tanto lá no YouTube, quanto no nosso aplicativo Rio do que em casa. Certamente vocês vão aprender bastante coisa bacana lá. Gente, eu vou ficando por aqui. Acho que até eu me animei para fazer um passeio desse, e ver um desses patrimônios por aí. Eu espero vocês na próxima. Bons estudos! Tchau. 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 Obrigado.